Confirma, confirma, logo está tudo certo Fala aí, fala aí Deixa eu te fazer essa pergunta aqui e tu vai responder, certo? Pinto falou sábado passado que correu atrás de ti e ele te agarrou Passou e disse que essa menina todinha correndo atrás de ti Passou, isso, ele marcou, ele marcou dia 10 Eu já confidei O que tu tem pra dizer? Dia 10 eu não tô correndo Agora só o jogador dele correndo atrás de mim não Porque eu tava no interior dormindo e não tô entendendo nada aqui Ele vive todo mundo comigo Agora, Feria, você me lembra de agora, falando sério Vou te fazer uma pergunta aqui Eu acho que ninguém ainda não fez essa pergunta pra ti Vou te fazer Qual é a possibilidade de tocar Estrela do Som, Itabaraty, RFM e Império Musical? As quatro, luta Eu fiz essa proposta e um festival Um festival, um festival pra fazer antes Porque veja bem, isso não vai ser uma festa, né? Eu acredito eu que é um show Se tocar essas quatro, vai tomar lá junto O regueiro quer desse encontro Né? Porque o regueiro, eu acho que sonha com esse encontro O regueiro merece Vota só vocês três Ferreria, tu topa? Ferreria É! Tá ver aí, topa? Vamos ficar aguardando a resposta dos vocês três Porque um já tá confirmado Alô, Mauro! Vamos andar na área! Vamos lá! 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 O leitora O leitora O leitora O leitora E aí E aí A velocidade é certa na música Concentration Meditation Tempuladora A CIDADE NO BRASIL E vamos dentro do barco Ei! Estou no mundo All day long De la mão You have to stand up right For truth and right As a Ei! Estou no mundo All day long De la mão You have to stand up right For truth and right Estou no mundo Estou no mundo Tu son Amor de nossa Amor de nossa Ja, 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 ja Live Prime previously I don't care Help! Summer Hey! Back me and i'm in here That's it guys! seminar Língua, s, a, 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 a l, a, 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 a , a, 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 a... Bem, João, até, como é que é a história? Tudo mais? Calma. Muita calma nessa hora. Se eu botar uma vinhentinha aí pra você saber uma vinhentinha história. Vamos nessa, galera. Galera. E aí. E aí. Ele está no comando para fazer a alegria da multidão. Jordan Life. Jordan Life. Cheguei, hein? A gente vai soltar a nova galera da Campoa. Galera da Liberdade. Está com a gente. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ei! Dança o mercadinho, dança o pera. Adorminação regalda! Olha, olha. Olha, olha. Dança o pera. Dança o mercadinho, dança o pera. Vamos lá, vamos lá. And there's nothing we can do. Dança o mercadinho, dança o pera. E o detém. Jordan Life. Jordan Life. Oh, 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 oh.